Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baures, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Virgem para janeiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Virgem, previsão para janeiro de 2017 Logo no início desse ano você vai ter que ser paciente Para os virgens, pode parecer quase impossível alcançar o que desejam no momento Graças a sua praticidade, pode encontrar uma maneira de superar as dificuldades Com a motivação certa, você pode até mesmo melhorar o seu ritmo de trabalho em janeiro Eles dizem que só sabem que são os verdadeiros amigos quando necessita deles Porque só os verdadeiros irão ajudar quando se sentir embaixo Apenas tenha paciência e cuidado quando o trabalho estagnar e levar um pouco mais para terminar Agora é o momento certo para uma grande limpeza doméstica Admitam, já não era sem tempo Palavras de sucesso para Virgem É, Virgem é cuidadoso e atencioso Mais inteligente e meticuloso Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever É essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui! Se inscreva no canal! A CIDADE NO BRASIL